o que vamos aí chegando seja todos bem-vindos mais um vídeo pescaria caipira o que que vai sair para nós hoje o tempo tá inobrado formando para chuva vamos ver que dá tempo de nós pegar umas bruta né chapeteu rio de quai isso bom dia boa tarde boa noite vamos agradecer a deus por tudo de bom por sempre nos proteger que deus também esteja presente na vida de cada um de vocês dando a força para nós compartilhando se inscrevendo assistindo o vídeo de começo ao fim seja bem-vindo mais uma pescaria aí não é chapeteu ao pescador chapeteu no rio rio de quai o tempo tá bem quente mas tá formando para chuva né chapeteu é tá abafado nós saímos de casa tava fresco agora já esquentou deus no comando bora para o vídeo E aí gente o poção top aqui ó vamos ver o que que vai sair para nós aqui já tô com a varia do piau no jeito o chapeteu já tá aqui ajeitando a lobozeira a gente vai sentir a pressão de novo oi agora você vai sentir a pressão de novo rapaz e nós trouxemos saco aí gente de mandioca a gente teve que dar uma carreira ali atrás ainda com saco desse nas costas a beia tá cansado ainda quase que a voz nem tá saindo direito e na hora de voltar né chapeteu nós passa perto dela uns 10 metros dela não vai ter que cortar esse breve aqui tudo aqui para não passar mais lá perto dela e se não está enrolado né agora ficou brava a isca aí gente estão usando aí ó mostra aí chapeteu a isca aí é top aí ó e a morenita é aqui tô com ela aqui também é muito boa e é para traíra e piau e não trouxe saco de mandioca aqui aqui vão tá fazendo uma ceba também para chamar os piores bruto acompanhando aí ia pescar com essa aqui na corredeira aqui e esse bate um dourado nela aqui que outro dia que nós vamos ver que tava dourado tava pulando os lambari aqui nessa e aí e aí e aí a gente vai acompanhando aí mudamos de ponta aqui e aí tá chapeteu e o que vai sair para nós aí que a chuva já vem aproximando aí aqui ó tempo tá fechando e vamos ver até que hora que vai ter jeito não é pescar né chapeteu E aí 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 e o show lá ela eu vejo ou lá a lá não olha só tamanho da lá eu sei que eu vi eu sei que o professor pegar E aí E aí A E aí o chau e aí E aí E aí E aí E aí Não vai pôr no chão aqui Pra ver com as parmas Olha o tamanho dessa bruta Calma Aí ó Quase um parma e Cinco dedos Bruta, bruta hein chapa Top delinha hein É É isso aí gente Abrindo a picada aqui Pra hora que nós vim embora O carreador tá pronto Lá por baixo não vai dar pra passar Um lugar pra nascer Por causa que as abelhas tá bravas Aí E não uns 10 metros pra mim enxergá-la Tá carregando aqui Tá Eu vim agora puxando e sumiu o cerco Pegou? Carregando Opa Sabia que o meu ia sair rapaz É Aí ó gente Ó Olha só o tamanho desse lá Bruta, bruta, bruta Aí ó Garota Aí ó Segura na linha aí seu petel Bruta hein É 10 quilos Quanto quilo? 10 quilos Aí que bonito Pegar mais Completando o frito né chupa É É isso aí gente Vai acompanhando aí O chepetel já limpou os brutos É Vamos passar uma parte do brejão Que é onde eu fiz a picada E vamos passar esses peixes no óleo Que vem vindo chuva aí Vamos ver se dá tempo Já tá garoando É Aí a picada que eu fiz ó Até lá na saída Tem Tem Aí ó Fogo já tá no jeito Feixe tá aqui temperado Aí ó A mesa que o chepetel fez aí gente Picar o peixe Já picamos o peixe nela Tá temperado com comim Tempero baiano e sal Eu não fiz muito grande Porque não dá trabalho pra carregar no meio do mato É Aí ó Não fez muito grande Pra não dar trabalho pra carregar no meio do mato Vamos ver se a banha tá boa chepetel É Opa A minha taíra e o pior não me opõe Isso Ó Vai todo lado É Vai acompanhando aí gente É isso aí ó Acompanha aí É isso aí gente Vai ser a conta de nós fritar os brutos aqui E já saiu nas carreiras né Olha a chuva Já tá garoando Aqui O peixe tá cortando o limão ali já É isso aí Vamos ver se Virar os brutos E aí E aí E aí olha o trem bom não hj o bato o bato o o o Não sei tão da hora. Isso. Top, hein. Aí. Aí. Ó. Ó. Ó, limão. É. Sacado a farinha agora. Hoje nós não esquecemos da farinha não, né? Não. Acompanha aí. Ó. Acompanha aí. Aí, ó. Colocar a farinha, né? É. Peixe aí. Peixe aí. Peixe não esparrar nada. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Aí, ó. Aí, ó. Pome é um peixe. tem um peixinho fresco agora, né? fresco não, está quente, né? gente, agradecer a deus e pelo peixe, deus nos protegendo a pesca, livrando todo o mal, todo o perigo e agradecemos também todos os inscritos no nosso canal, os não inscritos, convidamos a se inscrever, dá uma força para nós gente, compartilhe o link desse canal com amigos, parentes, deixa o like, comentário Ficou bom o tempero, hein Chapeu? Ficou. Ficou. Ficou, olha aí, olha aí e aí você passa que ela não fica nem bravo? Não Essa faria aqui com o sabor do tempero, do limão e do peixe, hein? Ó, tô bom demais. Cabeça fial? Uhum. Cdc, esse peixe aí para toda galera do canal, se você quer, compartilhe e deixa um pau para minha mãe, pesquinha. Aí ó, é isso aí gente, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, a próxima pescaria e dá uma força aí para nós, se inscreve, compartilha, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, a próxima pesca, em nome de Jesus Cristo. Tchau.